Pedal Forte Conquista em mais um vídeo e nós estamos aqui hoje trazendo para vocês por que não dizermos assim uma curiosidade, um ponto atrativo que está aqui na nossa cidade o circo Amar, estou focando o circo aqui Amar, pelo que eu estou vendo aqui esse circo ele não é brasileiro esse circo, eu vou ver aqui as placas dos caminhões, mas eu acho que esse circo ele é chileno ou ele é argentino vamos dar uma olhada aqui não, eu acho que ele é brasileiro mesmo, é o nome que, o nome está em latino, em espanhol está Cirque Amar, mas é um circo brasileiro e ele está aqui armado aqui no Shopping Boulevard aqui em Vitória da Conquista, Bahia segmento que está praticamente em extinção né, poucos são os circos que ainda existem no mundo afora mas aqui com certeza é um remanescente aí na nesse segmento de proporcionar alegria para as pessoas nós estamos aqui, aqui é a entrada do circo estamos aqui no pátio do Shopping Boulevard Pedal Forte Conquista é o que liga, trazendo para vocês um pequeno vídeo por que não dizermos um ponto curioso e também e também muito atrativo um circo então estamos aqui no Circo Amar aqui nas carretas eles tem o slogan que é uma turnê na América Latina toda então circo que tem viajado aí a América do Sul toda levando um espetáculo levando um espetáculo levando um espetáculo países afora aí ó Circo Amar Nikolas Estevan Novik Nikolas Estevan Novik esse nome ele ou é esloveno ou russo é dali do leste europeu né então nome estrangeiro bem grande o circo bem grande aqui o e muito muito moderno né Pedal Forte Conquista é o que liga estamos aqui hoje no Shopping Boulevard trazendo para vocês mais um vídeo hoje trazendo aqui um ponto curioso um ponto atrativo onde se encontra aqui Vitória da Conquista esse Circo Amar trazendo espetáculos trazendo alegria e mantendo viva a arte Circense se você não se inscreveu no canal se inscreva deixe seu like seu like é super importante para que possamos estar continuando desenvolvendo novos conteúdos deixe seu comentário sua sugestão de vídeo faça parte da família Pedal Forte e continue conosco sempre em um novo vídeo sempre em uma nova localização da nossa grande Vitória da Conquista hoje nós estamos aqui no Shopping Boulevard vamos lá Deus continue abençoando você a sua família e que nós possamos estar juntos no próximo vídeo se Deus quiser Deus abençoe estamos juntos e até a próxima e até a próxima